Olá, aqui é o Victor Palandi e vamos falar agora sobre uma das melhores estratégias de copywriting da atualidade. Na letra S temos Storytelling. Storytelling é a arte de contar histórias. E porque hoje é uma das melhores estratégias de persuasão que existe, uma das melhores técnicas de copywriting que temos. Porque o Storytelling é uma forma de você passar a barreira do vendedor chato e você ser convincente, sendo o entretenimento. Cara, sem dúvida nenhuma, nada se compara ao poder de um Storytelling bem feito. Porque quando você conta uma história que emociona, uma história que gera algum tipo de emoção, de raiva, de medo, de felicidade, essa emoção se traduz também em venda, de uma forma geral. Porque a pessoa acaba se relacionando aquela história com o seu produto, com o seu serviço. Você consegue transmitir o que você quer sem ficar falando como vendedor. Você transmite o que você quer por meio de algo que seja marcante. E isso é muito, muito diferente. Por exemplo, tem um curta na Netflix, que até concorreu ao Oscar, que fala sobre a questão do racismo nos Estados Unidos. É um cara que ele é morto por um policial e ele sempre renasce e ele tenta convencer o policial a não matá-lo. E nessa, você acaba tendo uma baita de uma crítica social em relação ao racismo ali, mas de uma forma de história. Então ele consegue ser muito mais persuasivo porque ele tem um entretenimento. Você está assistindo uma Netflix ali e está sendo colocada uma ideia na sua cabeça. Ele está te mostrando algo muito diferente do que se fosse um texto ou se fosse um vídeo explicativo. Porque seria um papo muito mais direto, sem entretenimento, sem gerar emoção. Porque enquanto você assiste aquele curta, você fica revoltado, você torce, você fica indignado. E isso é marcante, isso faz com que você compre melhor a ideia do que se fosse um texto frio, sem história. E a história funciona para qualquer produto, qualquer serviço. Então, se você quer usar o copywriting da melhor forma possível, você precisa dominar a arte de contar histórias. Fechou? É isso então. Te vejo no próximo vídeo do nosso dicionário. Até já!